Quem usa o Instagram já deve ter se deparado com alguma postagem do advogado Dr. João Neto. Cuida pai! É apenas um dos vários bordões usados pelo criminalista que tem se popularizado nas redes sociais. Dr. João Neto viralizou após responder às vezes de forma polêmica a perguntas envolvendo o direito penal. O advogado criminalista divulgou em suas redes sociais nesta quarta-feira uma situação inusitada, em que ele gerou bastante revolta durante uma sessão da vara criminal. Em um vídeo ele mostra o momento em que recebe água em uma garrafa de plástico de iogurte. Enquanto o advogado recebe água em um recipiente de plástico, O magistrado tinha em sua mesa uma garrafa de inox e o promotor uma de vidro, fato que deixou o advogado João Neto indignado. E vocês advogados acham que apesar de existir uma lei que nos considera iguais, é só na teoria, porque na prática é completamente diferente, afirmou Dr. João Neto. Ele ainda afirmou que o Brasil é um país muito racista. Todo dia sou discriminado. Se estou de paletó em frente a um estabelecimento, sou segurança. Se em outro lugar, sou pastor. Nunca me confunde com advogado, promotor, delegado, juiz. Ele conta como faz para depar essas situações. Natural de Salvador, Dr. João Neto já foi comerciante e policial militar. Mas conta que o gosto pelo direito surgiu aos 13 anos, quando foi vítima de racismo por seguranças das lojas americanas. Então, decidiu conhecer seus direitos. Hoje, Dr. João Neto, com milhões de seguidores no Instagram, seus vídeos chegam a 11 milhões de visualizações. E a rede social se tornou um trabalho. Mas ele garante que a advocacia ainda é seu carro-chefe. Canal Mundo Online. Se você não é inscrito ainda, aproveite agora mesmo e se inscreva. Ative o sininho e receba notícias atualizadas todos os dias na tela do seu celular, do seu computador. Mundo Online. O mundo todo fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade.